Você acha que o teu segredo é vender camisa barata e de qualidade ou é vender camisa de qualidade barata? Paulo, o que eu falo aqui sempre é o seguinte, vender barato é fácil. É fácil? Eu quero ver vender barato com qualidade, aí é que é o negócio. APG Camisaria, isso aqui é a loja da fábrica. Aqui você tem, olha, camisas masculinas, tudo bem, tamanhos grandes, com super acabamento que eu vou mostrar pra você daqui a pouco. Tem camisas femininas também, infantil, né? Tem camisa feminina infantil também, a coleção de feminina é bem grande, é uma modelagem específica pra mulher, tá? A padronagem também é separada, né? A padronagem também é separada, Paulo. Tá legal, olha, vou pegar aqui um exemplo pra mostrar pra você, a qualidade, tá? Porque o Carlos tem uma preocupação com a qualidade. Então você vai ver aqui, ó, dá uma olhadinha. Botão regulador nos punhos, botão no bico de manga pra não abrir a manga. Você tem botão reserva na frente da camisa, pra que se cair um botão você tenha como substituí-lo. Tá. Uma entretela na vista da camisa, pra que ela fique sempre lisinha a vida inteira, mesmo depois de uma série de lavares. Modelagem bem ampla, camisa bem comprida. Tá legal. E preço, o que você faz? Preço, é o preço que eu falo, é o preço justo. Não é caro, não é barato, é justo. Tá legal, então eu vou começar, vai. Fio tinto. Fio tinto, nós temos aqui, tudo manga longa, a camisa começa em 16 reais e vai até 21 reais. Essa aqui pode ser 16? Essa camisa aqui custa 18 reais. Essa é 18 reais. 18 reais, tá com fio 50 a 1. Tá. Tá, tem até o fio 80 a 2 que custa 21 reais. Então a mais barata é 16. E a mais cara é 21, a maioria das camisas tá entre 16 e 17. Então a partir de 16 reais, é isso? A partir de 16 reais. Então mostra aqui o lançamento pra gente terminar rapidinho, vai. Isso aqui, olha, é um jeans flanelado, tá? Um 27 onças flanelado, tá? Por 20 reais aqui na APG, nas duas lavagens. Tá legal. De segunda a sexta, o horário é? Das 10 às 19, sábado das 10 às 18. E no domingo? E no domingo das 10 às 16. Endereço aqui? Avenida Jamari 505. Com estacionamento na porta, aqui em Moema? Isso. E o telefone é 5320831. APG, vem.